Glória a Deus, boa noite, bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, eu não sei que horário você vai acessar esse conteúdo, mas eu estou muito feliz que você esteja aqui, porque hoje eu tenho uma palavra pra você, uma palavra que vai te dar um direcionamento, uma palavra que vai suprir o teu espírito, uma palavra de revelação. Então, nós vamos falar hoje sobre o valor do jaspe, porque nós estamos em outubro e o tema de outubro é o valor do jaspe, o brilho das pedras preciosas, ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é sexta-feira e o tema é o jaspe polido que derrota as malícias celestiais e os céus abertos em Daniel. Então, primeiramente eu quero trazer um texto de referência que se encontra lá em Gênesis 2.7, ali vai falar um pouco sobre a criação do homem. Então, lá em Gênesis 2.7 vai falar, Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus é o nosso Criador, Deus formou o homem do pó da terra e quando Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou o seu fôlego, ele soprou o seu espírito, ele soprou o ruach, ele soprou o pneuma, ele soprou vida no homem e o homem se tornou alma vivente. Só que se você for lá para o capítulo 3 de Gênesis 14, você vai ler a história sobre o castigo da serpente por ela ter influenciado a mulher a comer do fruto da árvore. Então, lá em Gênesis 14, vai falar o seguinte, vai falar sobre o castigo da serpente. Então, o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais. E o castigo da serpente foi o seguinte, rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Que palavra incrível, né? Então, o homem é feito do pó da terra, em capítulo 2, 17. E na continuidade de Gênesis 3, 14, fala sobre o castigo da serpente e que a serpente se alimentaria do pó, do pó da terra, que somos nós. Então, essa é uma das primeiras marcas que me tocou aqui, que chamam muito a minha atenção, é que a serpente como era do pó da terra e o homem foi feito do pó da terra. Então, a serpente, ela se alimenta das nossas fraquezas, ela se alimenta dos nossos medos. A nós, como estamos inseguros, nos tornamos alimentos para a serpente. E essa é uma primeira marca que eu queria trazer aqui. A segunda é que é sobre a regeneração, essa transformação. Nós nos tornamos pedras por meio da regeneração. Se nós formos analisar o texto também, que se encontra lá em Mateus 16, você vai ouvir Jesus falar com Pedro. Analisando esse texto, a primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte, que Jesus fala, eu te digo a ti que tu és Pedro. Então, eu te digo que tu és Pedro. Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos o que o Senhor diz que nós somos. Então, você não é aquilo que as pessoas te colocam como rótulo. Aquilo que as pessoas falam que você é. Não. Primeiramente, você é aquilo que a palavra diz que você é. Você é aquilo que Jesus diz que você é. Essa é a verdade. Amém? E seguindo o texto, ele fala, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Presta atenção aqui que ele fala, edificarei a minha igreja. Então, aqui a segunda marca que eu queria trazer é que nós somos essas pedras. Nós somos transformados em pedras, porque nós fomos regenerados. Nós nascemos de novo, por receber vida de Deus. Essa vida divina, nós recebemos o Espírito Santo do Senhor. O Senhor, ele tem gerado esse Espírito dentro de nós. E isso tem nos transformado de dia a dia. E louvado seja o nome do Senhor. Porque, alguns meses atrás, nós falamos um pouco sobre o valor do ouro. Falamos sobre as ruas de ouro. Falamos sobre o vaso de ouro. Falamos, descobrimos que o ouro, ele simboliza a vida divina. Nós sabemos que o Senhor, ele encarnou no homem. Ele viveu aqui na terra. Ele morreu. Depois, ele ressuscitou. E depois, ele dispensou o seu Espírito. Essa é a economia de Deus. O Evangelho, ele é muito mais do que muitas pessoas falam ou interpretam, talvez, de uma maneira muito superficial. Que você vai viver uma vida sofrida aqui e um dia você vai morrer e depois você vai morar no céu. Não, não é isso. Existe uma edificação, existe uma transformação do homem a uma vivente para o homem espírito vivificante. Lá em Coríntios, a palavra vai falar sobre isso. Lá em 1 Coríntios 15. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ó, Senhor, que Deus. Aleluia. Então, é 1 Coríntios mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lá em 1 Coríntios 15, 45, vai falar o seguinte. Então, o primeiro Adão foi feito alma vivente, como nós acabamos de ler lá no livro de Gênesis 2, 7. Mas o segundo foi... Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, lá em Coríntios 15, 20, 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente e o último Adão, porém espírito vivificante. Então, essa é a transformação alma vivente, o primeiro e o segundo é espírito vivificante. O primeiro é pó e o segundo é pedra. E dando continuidade lá no versículo 49, vai falar o seguinte. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Então, o primeiro traz a imagem daquilo que é terreno, a herança do que é terreno. Mas quando você morre para a sua vida natural e você ressuscita, juntamente com Cristo, como está escrito, que é, logo já não sei o que vivo, Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho do Homem, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós devemos agora expressar essa imagem do celestial. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Eu amo realmente essa palavra. E continuando em Coríntios 15, 58, é uma palavra de encorajamento, Então, aproveitando que a gente está aqui, vai falar o seguinte. Portanto, os meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Em outras traduções, vão falar o vosso labor não é em vão. Então, que nós sejamos realmente firmes em tudo aquilo que nós fizemos, sabe? Ter persistência, realmente, porque o favor do Senhor está conosco. A vitória do Senhor já foi conquistada. E nós tomamos posse dessa verdade, dessa palavra. E isso nos torna inabaláveis. O nosso espírito, como os montes de Sião, o nosso homem interior tem que ser inabalável. As coisas exteriores, elas não podem abalar o nosso homem interior. As coisas exteriores, elas não podem influenciar o nosso homem interior, que é o nosso espírito. Amém? E que nós venhamos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Esse aqui é um desafio. Às vezes, até para mim, estar aqui compartilhando um pouco daquilo que eu entendi, daquilo que falar da minha interpretação, da minha experiência com a palavra. Mas eu confesso que, apesar de não estar muito presente fisicamente nos locais da reunião, e tempo bastante corrido, nós aprendemos a fazer tempo, a valorizar aquilo que tem valor, realmente dar valor àquilo que tem valor, que é a palavra do Senhor. Que é realmente a palavra, a comunhão, que nós venhamos sempre priorizar três coisas na nossa vida. Que é separar um tempo para ter com o Senhor. Principalmente pela manhã, invocando o Seu nome, se reunindo, orando, orando ao Senhor. Porque realmente isso vai trazer edificação, isso é uma separação, e separação significa ser santo. Ser santo significa separação. Então, quando você se separa, você se santifica. Amém? Eu quero também compartilhar rapidamente mais uma palavra, com um tempo quase estourando aqui, que você se encontra lá, em 1 Pedro. Amém? Então, 1 Pedro 2, 4, vai falar. Amém. 1 Pedro 2, 4, chegando o voo para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Amém. Aqui, mais uma vez, vem uma confirmação da palavra, trazendo a marca da pedra, viva, rejeitada. Que é uma primeira marca aqui. Quantos de nós passamos por rejeições, passamos por traumas, e não conseguimos, às vezes, vencer. Mas em Cristo, na cruz, ele venceu todas as coisas. Então, eu queria realmente deixar isso aqui bem claro, que não importa por qual rejeição você passou, seja familiar, seja na escola, seja em qualquer cenário, saiba que Cristo já venceu tudo isso por você. E que se você está em Cristo, e se você foi transformado pela vida que ele depositou na sua vida, no seu espírito, você não tem mais esse problema de rejeição pelos homens. Deus, você é eleito, você é uma pedra preciosa. E todos esses problemas, todos esses atritos, eles vêm realmente para nos tornar realmente mais valiosos. Porque esse é o significado de jaspe, que é atrito, e que todo atrito, que todas as circunstâncias de desafios que nós nos deparamos, ele vem realmente para nos lapidar, para nos polir, e assim nós nos tornamos mais valiosos. 5. Também vós mesmos, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Você é uma casa espiritual, você é o templo do Espírito Santo, onde o Senhor habita. Para ser de sacerdócio, você é um sacerdócio santo, você é um servo, você serve ao Senhor na casa dele, você é um sacerdote, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, como sacerdote, você precisa sacrificar, sacrificar aquilo que é o seu ego, sacrificar aquilo que é o seu desejo, as suas vontades e as suas emoções, porque é disso que se agrada a Deus. Amém? Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, pois isso está nas Escrituras. 6. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Você é eleito, você é uma pedra preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Então, se você crer no Senhor Jesus, você tem essa fé, a fé que é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se vê, você não será envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Para nós que cremos, essa é a preciosidade. É isso que tem realmente valor para nós. Esse tesouro, que é o Espírito do Senhor, que é a sua palavra. Isso que é a verdade, que não muda. Nós valorizamos essa realidade de Cristo, o nosso Senhor, como nós recebemos, nós andamos nele. Porque o seu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Mas para os que descrentes a pedra, os que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, você aí escuta bem. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prioridade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Que nós possamos proclamar as virtudes, porque nós fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos transportados do seu reino, do reino das trevas, para o seu reino da luz do Filho do Amado. Amém. Vós, sim, que antes não eras povos, mas agora sois povo de Deus. Nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus, nós fazemos agora parte da família do Senhor. Nós somos o povo do Senhor. Glória a Deus, porque nós alcançamos misericórdia. Glória a Deus, porque nós alcançamos misericórdia. Essa misericórdia que se renova todos os dias e esse é o fato que nós não somos consumados. Amém. Glória a Deus por essa palavra, eu quero agradecer que você, que ficou aqui até o final, que essa palavra venha realmente trazer vida para você, que essa palavra venha te fortificar, venha trazer realmente clareza daquilo que é a revelação da palavra. Eu prolonguei um pouco falando bastante sobre a pedra, porque foi isso que mais me chamou a atenção. Eu não li muito aqui sobre a parte de Daniel, mas eu quero agradecer a vocês. Que o Senhor seja com o seu espírito. Amém. Deus, Pai, Senhor Jesus, nós invocamos a Tua presença, Senhor Jesus. Invocamos o Teu nome, ó Senhor Jesus. Invocamos a Tua presença nesse ambiente, Senhor Deus. Ilumina os ambientes, Senhor Deus. Traga um ambiente de oração, um ambiente de luz, Senhor Deus. Nós cremos em Ti, Senhor Deus. Nós cremos no poder da oração, no poder da unidade, como igreja, Senhor Deus, Senhor Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor Jesus. Nessa semana das pedras polidas, das jaspes, dos céus abertos, Senhor Deus. Nos dê as visões de céu aberto, Senhor Jesus. Revela mesmo os mistérios, Senhor Jesus. A Daniel, durante a noite, foi revelado por meio de uma visão. Daniel louvou a Deus dos céus, dizendo em Aramaico, Bendito seja o nome do Senhor, o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios, entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele, em todo o seu resplendor. Ó Senhor Jesus, eleva mesmo, Senhor Deus, para as visões celestiais, Senhor Jesus. Para as visões dos céus abertos, Senhor Jesus. Esse Jesus ressurreto, Senhor Deus. Davi não foi levado aos céus, mas ele mesmo declarou. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto. Este Jesus é a quem vós crucificastes. Deus o fez Senhor e Messias. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor, está à direita de Deus Pai, é o nosso Senhor. E nós vamos louvar a ti até a vinda da Nova Jerusalém, Senhor Jesus. Porque o Senhor, à sua volta, aparecerá como a estrela da manhã, Senhor Deus. E nós estamos aguardando para vê-lo como essa estrela da manhã. Nós o amamos nesse aspecto, Senhor Deus. Nós o amamos. O Senhor Jesus é a lâmpada que contém a luz, que é o próprio Deus, Senhor Deus. E nós acreditamos em ti, na tua presença, Senhor Jesus. Naquilo que tu és, Senhor Deus. Naquilo que tu pode fazer na vida de cada um. Nós somos seres espirituais. Seres celestiais, Senhor Jesus. Senhor Deus, eu denuncio agora toda apostasia, meu Senhor Deus. Existem tantos descrentes nesse mundo, Senhor Jesus. Tantas pessoas vivendo ainda por caminhos naturais, querendo coisas do mundo, coisas que são naturais, coisas terrenas, passageiras, Senhor Deus. Nós denunciamos agora, em nome de Jesus, toda apostasia, toda banalidade do que é espiritual, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós somos seres espirituais. Deus é luz, é espírito. Nós somos luz. Nós temos luz dentro do nosso corpo. Nós temos a nossa alma e nós somos espíritos, Senhor Jesus. Esse homem tripartido, assim como Deus, é triuno, Senhor Deus. Deus é perfeito. É maravilhoso, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor Deus. Eleva mesmo os pensamentos, Senhor Jesus. Deus, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a vida desses que estão perdidos, que eles possam encontrar a verdadeira luz, que é Deus, Senhor Jesus. Que eles possam mesmo ser iluminados, todos esses descrentes, essas pessoas que não conhecem a palavra, ou que até conhecem, mas não creem em misericórdia. Senhor Deus, que eles possam crer na sua palavra. Nós esperamos a Ti, a Nova Jerusalém, essa estrela da manhã que aparecerá, Senhor Jesus. Nós estaremos aqui preparados, nos preparando, nos preparados, sendo forjados, polidos, Senhor Deus, para a Tua volta, Senhor Jesus. Para que possamos subir contigo para as regiões celestiais, nessa Nova Jerusalém, nesta cidade que está sendo edificada, Senhor Jesus. Nós somos a noiva ataviada, o Senhor é o noivo. Nós estamos sendo preparados, Senhor Jesus. Nós estamos sendo edificados como a igreja, e que nós podemos realmente nos encaixar, ser pedras, cada um, como uma pedra que se encaixa uma na outra. E possamos realmente edificar esse corpo, essa igreja, essa edificação que é a igreja, que é Cristo, Senhor Jesus. O Senhor, nós somos um só corpo, um só espírito, Senhor Deus. Nós somos luz, nós somos esse Cristo coletivo. Cristo é esse Cristo coletivo, é a igreja, Senhor Deus. Nós possamos ter essa consciência, Senhor Jesus. Que possamos resplandecer a Tua vontade, onde quer que formos, possamos resplandecer as Tuas bênçãos, onde quer que formos. Podemos gerar testemunhos para o Senhor cada vez mais. O Senhor fez a terra para elaborarmos a terra, que nós possamos buscar a palavra, entender a palavra. Para elaborarmos nessa boa terra, que é Cristo, colhermos os frutos e abençoarmos uns aos outros. Sermos prósperos de 30, 60, 100. Em nome de Jesus, Deus nos criou para desfrutar da terra, para desfrutar das coisas celestiais. E nos conduziu o caminho, nós temos a palavra, Ele nos conduz, Ele nos mostra os sinais todos os dias. Senhor Deus, que essa luz possa alcançar a todos, Senhor Jesus. Que Deus livre o mundo dessa apostasia, livre o mundo desse esfriamento do amor, Senhor Jesus. Sabemos que estamos nos últimos dias, mas que o Senhor possa resplandecer, que a Sua glória possa resplandecer. Que essa nova Jerusalém ofusque o inimigo, que leva embora todas as trevas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus, aleluia. Amém. Eu calei minha tristeza olhando nos Teus olhos E afoguei as minhas lágrimas no Teu peito Eu coloquei os meus desejos nos Teus sonhos Não sei mais viver sem Ti Estou seguindo o meu caminho Me guio por Teus passos Minha vontade, minha vontade eu apoiei na Tua além Na Tua identidade eu descobri quem sou Você me atrair Com cordas de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade Me põe no meio da tempestade Pinta um arco-íris Pra me dizer no fim Pra me dizer no fim Que a Tua fidelidade não acabou Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade Me põe no meio da tempestade Pinta um arco-íris Pra me dizer no fim Que a Tua fidelidade não acabou Profunda é a profundidade das riquezas Da glória que do céu desceu Em nosso meio A vitou em graça e em verdade Pra me mostrar que em Deus eu tenho um pai Eu achei o meu esconderijo debaixo de Tuas asas Na rocha minha casa eu construí E nem o vento poderá me derrubar Eu encontrei o meu lugar em Ti Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade Pinta um arco-íris Pra me mostrar que em Deus eu tenho um pai Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade Te pinta um arco-íris Pra me dizer no fim Que a Tua fidelidade não acabou Que a Tua fidelidade não acabou Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus É como o sol quando insiste em me acordar Como esses montes ao meu redor Tu és a minha muralha A perfeição da criação Manifesta Teu esplendor Manifesta Teu esplendor Todo som, toda cor Seja louvor O Senhor é o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Poderoso nas batalhas Ele é o Rei da Glória O Teu convite diz que é um lugar pra mim O Teu amor me fez inocente E se do barro em Tuas mãos sai algo bom O que dizer da obra terminada Esse prazer que Tu tens em mim Me dá prazer em Te deixar contente Meu tempo é hoje Não está longe O dia que será pra sempre Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Poderoso nas batalhas Ele é o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Poderoso nas batalhas Ele é o Rei da Glória Ele é o Rei da Glória Ele é o Rei da Glória O que era e é e há de ver Nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar O caminho de volta pra ele O que era e é e há de ver Nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar O caminho de volta pra ele O que era e é e há de ver Nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar O caminho de volta pra ele O que era e há de ver E nos chama pra mostrar O caminho de volta pra ele O caminho O que era e há de ver O que era e há de ver Nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar O caminho de volta pra ele Ele tem as estratégias celestiais para mim Eu só vou obedecer E entregar tudo até o fim Voltarei à casa do pão Voltarei ao lugar da promessa Em comunhão Com os meus irmãos Eu digo sim e amém Eu digo sim e amém Eu digo sim e amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele tem as estratégias celestiais para mim Ele tem as estratégias celestiais para mim Tudo até o fim Voltarei à casa do pão Voltarei ao lugar da promessa Em comunhão Com os meus irmãos Eu digo sim e amém Eu digo sim e amém Eu digo sim e amém Glória a Deus